Olá, o Identidade Cultural está começando. Hoje nosso programa é especial. Vamos conhecer a arte da fotopintura com Júlio Santos. Referência no Brasil, mestre Júlio realiza todas as etapas para o retrato pintado à mão no estúdio dele. Júlio Santos despertou para a arte aos 12 anos. São mais de 50 anos de dedicação. A fotopintura era usada para retocar à mão fotografias envelhecidas e danificadas pelo tempo. A técnica nasceu na França para colorir fotos preto e branco. Hoje, com a tecnologia, a máquina de fole de madeira, utilizada para reproduzir fotografias, foi substituída por scanner e tintas virtuais. Mesmo assim, mestre Júlio continua se dedicando à fotopintura e fez da tecnologia aliada. Então fique com a gente. O Identidade Especial Mestre Júlio está no ar. Ainda na infância, ele despertou para a arte da fotografia pintada à mão. O repórter Alderson Matos foi até o ateliê do mestre Júlio conhecer mais de perto a vida e a arte de Júlio Santos, referência da fotopintura no Brasil. Acompanhe. O Identidade Especial Mestre Júlio Santos, A identidade cultural de hoje é especial. Vamos passear pelo universo da imagem, da fotografia, ou melhor, da fotopintura. Vamos conversar com o mestre cearense fotopintor Júlio Santos. Então, obrigado pela participação aqui no Identidade Cultural e por esse brilhante trabalho. Quando começou esse trabalho com a fotopintura? Bom, o meu trabalho na fotopintura começou com a oficina do meu pai. Eu vivia dentro de um mosteiro beneditino, mas vim passar férias em casa. E ele estava montando junto com um dos remanescentes de um dos maiores estúdios de fotopintura, talvez do mundo. Onde era esse estúdio? Era aqui em Fortaleza, ali no prédio da Intendência, mais ou menos ali. Então, ele estava fazendo... o moço era fotopintor e o meu pai tinha o espaço físico. E aí eles estavam construindo, montando esse estúdio que já... E aí eu me apaixonei pelo que vi, ou então estava tentando fugir daquilo que eu tinha, não é? E resolvi ficar, tinha 12 anos de idade. E fui à luta como fotopintor, aprender e foi para mim extraordinário. E desde então não parou? Ah, nunca mais. Porque aí o estúdio começou a crescer e tiveram diversas mudanças, né? Como mudança de local, ele saiu de lá da rua do seminário, que era a Patriolina Guiá nº 10. E mudou-se para cá, para Gonçalves Ledo, onde a gente vive hoje. E a gente teve todo esse tempo quase 55, mais ou menos 55 anos de trabalho. E mudou praticamente numa coisa só, onde foi maravilhoso. Isso era por volta da década de 50, 60, 70, que naquela época esse trabalho de fotopintura, ele era bem tradicional, né? Porque não tinha outros recursos. É, ele na época, isso foi na época de 50. Ele realmente, ele estava num momento muito bom. Porque a fotopintura, ela vem pós-fotografia. A gente relaciona a fotografia até porque a gente chama de fotopintura exatamente em função disso. Porque ela agrega valores à fotografia, não é? Ela dava cores, dava movimento, mudava dignidade. Ela impunha certos conceitos à fotografia como mudanças de dignidade, né? E isso era um grande momento, não é? E ela, apesar de, mesmo com as inovações, mesmo com todas as mudanças na fotografia que surgiram depois da fotografia colorida, a fotopintura nunca perdeu o seu espaço. Até porque ela conquistou, foram novos espaços, não é? E dando mais beleza à fotografia porque ela consegue montar com a imagem atual, que são imagens cortadas, mais cortadas, a gente consegue levar elas àquela década mais bucólica, onde a gente consegue fazer com que a fotografia tenha um sentido também da preto e branco colorida à mão. Então isso, para a gente, é muito bom. Na sua visão, qual a diferença, né, da fotografia em si pela fotopintura, né? É esse retrato mais espirituoso? Como é essa a ideia das pessoas em escolher a fotopintura? A fotopintura vem depois, a pintura vem em cima da fotografia. A fotografia é muito cruel, ela é muito crua, ela fala muito a verdade. E a verdade geralmente é dura de ser assimilada a determinados momentos. Então você se vê diante de um espelho, é terrível. Você vê todos os traços que você supostamente possa ter daquilo que nós podemos chamar de defeitos e tudo. E a fotopintura, ela faz exatamente isso, o trabalho de esteticida. Ela corrige tudo aquilo que aquela fotografia crua, tão verdadeira, tão cortada, te mostra. Então você, como a simetria do rosto não é igual, como a boca tem movimentos que você não consegue entender, o teu rosto tem diferença de um lado para o outro. E a gente faz essa correção na fotografia. Sempre foi assim. Não é da agora, não é nesse momento atual que a fotopintura é feita e que é feito isso. O Photoshop já se baseia nisso, nos retocadores de chapa antiga. Eles panhavam com o lápis, com a raspadeira, terebentina, e eles retocavam. Você não via nenhum artista americano de Hollywood feio. Todos eram belíssimos, mas era um trabalho puramente manual. Era um trabalho de Photoshop à moda antiga, artesanal. E hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Então há bem pouco tempo você migrou desse universo do ateliê, do cavalete, para o computador. Como foi essa mudança, essa adaptação da fotopintura com a tecnologia? É como você perder um ente querido. É um passamento. É a morte. É você pensar que nunca mais vai se encontrar com aquela pessoa. Porque foi uma separação super cruel. Eu tinha em torno de 15, 16 pessoas trabalhando comigo. E de uma hora para outra eu fali. Me vi acabado, me vi sem os meninos que eu trazia para dentro de casa para ensinar, para poder transformá-los em cidadãos. Eram meninos de rua? Eram, na sua grande maioria, pessoas que não tinham condição. E você olha pelas fotografias deles e você vai ver que são pessoas assim. E isso tudo foi muito cruel, essa mudança. Porque eu fiquei sozinho. Eu não tinha como arrastá-los para um cavalete só. Não tinha como. E eles, infelizmente, aprenderam como no método antigo. Aprenderam em uma linha de produção. Onde um reproduzia, outro contornava, outro ampliava, outro coloria, outro retocava, outro fazia roupa, outro afinava e outro repassava. Quer dizer, era todo um grupo produzindo em função de um movimento só. E aí eu tive que ficar sozinho. E tendo que fazer o quê? Aprender e trabalhar para sustentar a família. Isso foi cruel. Foi terrível. Eu me vi em determinados momentos em fase de desespero. Porque, como você já na idade que eu tinha, tem que migrar para uma coisa que eu não tinha nenhuma noção daquilo. Porém, a minha mulher tinha um sobrinho que ele era expert em Photoshop, trabalhava numa gráfica e ele resolveu me ensinar. E aí começa tudo, todo o movimento, todo o trabalho. E como está hoje o trabalho? Com o computador, com a tecnologia, com esses programas de imagem? Bom, hoje eu consegui, eu posso dizer assim, resgatar, refazer o ramo, recriar, fazer com que ele tivesse dignidade, voltasse a ter dignidade. Com o apoio, logicamente, de algumas pessoas que eu não posso em momento nenhum esquecer, como o caso da Cristiane Parente, minha mãe, amiga, uma pessoa divina, maravilhosa, que foi quem me apresentou para o mundo. Foi a Cristiane Parente, Jói Pimentel, Tiago Santana, Roselina Cagaua. E eu estou citando alguns nomes com medo de errar. O Joaquim, meu irmão. E outras pessoas que estão sendo importantíssimas na minha vida. Se eu for lhe falar de realizações da fotopintura hoje, você se assusta a gente ter conseguido colocar a exposição na China, ter sido escolhido entre os artistas brasileiros que representaram o Brasil na Aeropália, que foi uma exposição visitada, aberta pela Presidente da República, onde eu tinha um corredor com o meu trabalho incrível. Ter uma exposição na Pinacoteca, onde eles tinham feito uma estimativa de aproximadamente 28 a 32 mil pessoas. E a gente conseguiu colocar 91 mil pessoas na Pinacoteca. Venderam 18 mil livros, quer dizer, desses catálogos. Ter colocado a mesma exposição que estava na Pinacoteca, em Montevidéu. E isso já bastaria para a realização de uma pessoa que você está vendo humilde. Se você me perguntasse hoje que condição social eu estaria colocado, eu lhe diria que eu sou uma pessoa, uma classe média baixa, pobre, com dificuldades. Você nota pela minha casa as dificuldades que eu tenho. Mas eu entreguei com maior orgulho a minha vida àquilo que, para mim, é a minha própria vida, que é a minha profissão. Eu não conseguiria viver sem a fotopintura. Eu acho que ela, para mim, me realiza. É tanto que eu tenho aproximadamente 70 anos de idade. Eu começo a trabalhar três e meia da manhã e vou até a noite sem um pingo de cansaço físico absolutamente nenhum. Eu sempre fui assim, mas pelo amor que eu tenho a tudo aquilo que eu faço. Eu tive o prazer de conhecer o Mestre Júnior através de uma grande amiga, Cristiana Parente, que fez uma pesquisa sobre esse tema do retrato pintado, quando ela estava fazendo a monografia dela. E ela me chamou a fazer um filme com o tal do Mestre Júlio. A primeira vez que eu fui lá, eu entrei naquele corredor, jamais vou esquecer essa cena. Tinha uma coisa emblemática, como se você estivesse atravessando um corredor, saindo de um mundo caótico e entrando naquele lugar e via aquela beleza, aquela oficina funcionando de forma rudimentar, com tanto talento concentrado, com tanta sensibilidade e com tanta generosidade em uma só pessoa. Então me interessei de cara, não só pelo tema, como pelo personagem do seu Júlio. E aí tive a oportunidade de, a partir daí, construir um roteiro dedicado a ele, que foi o roteiro que a gente fez do retrato pintado. Então, assim, o retrato pintado, que é um filme de curta-metragem que eu realizei em 2000, 2001, é, na verdade, uma forma da gente, dos realizadores audiovisual, fazer uma homenagem a essa figura que é importantíssima para a fotografia brasileira, para a fotografia nordestina, que tem uma visão de fotografia completamente particular, né? E a esse homem sensível, generoso, amigo, que se transformou num amigo que eu ganhei. Não foi só um filme que eu fiz, mas foi um amigo que eu costumo me cobrar, porque eu não visito mais, mas que é uma pessoa... Quando eu começo a falar do seu Júlio, eu começo a ficar emocionado, ficar emocionado porque é uma figura que a gente não tem nenhum como, as palavras não conseguem, só as imagens que ele interviu, que ele interferiu, que ele deu luz, vamos dizer assim, são possíveis traduzir essa pessoa, esse artista, que é o seu Júlio Santos. O que é o seu Júlio Santos, que é o seu Júlio Santos, que é o seu Júlio Santos. O Identidade Especial Mestre Júlio, volta já! A tecnologia chegou e tudo mudou na vida de o Mestre Júlio. Ele resgatava jovens, ensinava o ofício e chegou a ter 16 alunos no ateliê, onde trabalhavam em linha de produção. Hoje, Mestre Júlio fez da tecnologia aliada, se reinventou e continua trabalhando e contando histórias de um tempo em que os fotopintores andavam por povoados e aldeias. Mestre Júlio Santos, que é o seu Júlio Santos, que é a verdade. Mestre Júlio Santos, que é o seu Júlio Santos, que é a verdade. Faz falta o trabalho com o cavalete, hoje o trabalho com o computador. Você acha que as ferramentas satisfazem esse trabalho, tipo Photoshop, esses programas? Como você vê isso? Bom, às vezes eu respondo brincando com as pessoas, porque essa pergunta é a mesma toda vida, em todo canto. Ela não para de ser feita. O cavalete é apenas outro, houve uma mudança de local de trabalho apenas, mas ele, dos programas que você tem, ele tem todos os reagentes químicos, ele tem todas as tintas possíveis, ele tem as borrachas que não se usa mais, como limpa-tipo, ele tem esfumin, ele tem todas as tintas que você possa imaginar. E todas as ferramentas com pincel e tudo. Logicamente, as pessoas que usam esse material, por não ter tido oportunidade ainda, eu não tive a oportunidade de fazer oficinas para as pessoas, é que eles usam de forma diferente da minha. Eu usava, dentro de uma oficina, certas ferramentas, aproveitando aquilo que seria subprodutos de outro, o que não servia para outro e servia para a gente. Então, hoje, nos programas de computador, é a mesma coisa. Ferramentas que são usadas para uma coisa, eu uso para outras. E, por isso, o resultado do meu trabalho é igual ao que era antigamente. Você vai olhar uma fotopintura minha, feita com esfumin, um cavalete com tinta, com uso de materiais em preto e branco, virada a sépia, com condição diferente da de hoje, mas é a mesma. E eu uso a mesma coisa aqui. Eu pego um retrato preto e branco, transformo em sépia, faço colorido, eu faço do mesmo jeito que ele era. Eu sigo a mesma linha de produção. Eu não mudo absolutamente nada. Um retrato meu, se você olhar, ele é retocado, é afinado, ele é usado raspadeira, ele é usado lápis, ele é usado tudo para que ele tenha a mesma condição de fotopintura digital, mas analógica também. Você vai encontrar a mesma coisa de um e do outro. Não vai notar diferença. Nesse tempo todo de trabalho com a fotopintura, quais as histórias mais pitorescas, algo que a gente pode retratar aqui de curioso? Bom, todo retrato, todo trabalho, é preciso que você, na fotopintura, conheça a escala de trabalho. Existe nesse meio uma figura que é o organizador. Existe uma figura que é o vendedor, é aquele que vai à cata. Sem ele não existiria fotopintura. A fotopintura começa com os galegos antigos, que eles agregavam a fotografia aos produtos que eles vendiam com mascate. Fugido da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, eles entraram para o Nordeste Brasileiro e começa a história da fotopintura aí. Era um fotógrafo com um vendedor que trazia para os grandes centros, para você melhorar a condição da fotografia, para devolver para o homem do campo lá. Então, nesse meio, você vai encontrar histórias extremamente absurdas, como, por exemplo, uma delas, que é extraordinária, Existia um fotógrafo aqui que era João Saraiva. Ele era um fotógrafo desses que trabalhava com máquina de grande formato e que trabalhava com negapel. E ele fazia o seguinte, o Benjamin Angerte, que era o vendedor da época, tinha que, logicamente, você pegava um misto, ia para um interior desse, botava essa máquina de grande formato no caçoar de um jumento e aí entrava para as fazendas. E lá ele batia a fotografia do moço. E o positivo que era o negapel, que era um negativo em papel, porque na época você não tinha acesso aos negativos, a não ser com o colódio úmido, mas o transporte disso era terrível. Então, eles usavam o próprio negativo de papel. E aí, ele fazia o seguinte, revelava e entregava aquilo ao cliente, dizendo o seguinte, que aquele que ele ia levando era a imagem da pessoa. Porém, aquele que ia ficando era o espírito daquele que ele ia levando. E que a pessoa guardasse o dinheiro e guardasse também, muito bem guardado, aquele negapel. Ele já sabia que o negapel ia amarelar. Por quê? Porque a lavagem era super ruim. Ele lavava e sabia que ele ia amarelar. E ele botava na malota. E isso deu história até de gente que levava para padre ver aquilo para saber se era verdade. E essas são as histórias. Tem outras histórias pitorescas, como o sujeito bater fotografia de uma pessoa. E como eles eram homens do campo e sem muito acesso às grandes cidades, mandavam passar perfume, botar o rádio para tocar perto. E isso eram histórias que ele chegava dentro dos estúdios e contava como que fossem coisas pitorescas, interessantes. E eram apenas alegorias. Dentro desse seu trabalho de restauração, que guarda muito também da recordação, da lembrança, são fotopinturas que são preciosidades nas famílias. Tem alguma história bem interessante disso, de alguma fotografia que foi encontrada e foi restaurada e logo depois a família identificou aquela foto? Essa tem uma história super interessante agora nos nossos dias. Uma senhora tinha vindo do Macapá, eu tenho o telefone dela e tudo aqui, inclusive para certificar se é verdadeira a história. Ela levou, trouxe uma fotografia de Macapá para cá para ser feita. Porém, no movimento no banco, ela perdeu essa fotografia, deixou a fotografia no banco. E essa fotografia foi escolhida para fazer parte da exposição na Pinacoteca em São Paulo. O marido dela vai para São Paulo resolver alguns problemas lá e aí ele vê a fotografia na parede, lá em tamanho grande, um metro, uma coisa que para ele, ele assustou-se. E aí ele bateu uma fotografia com o celular e mandou para a mulher dele no Macapá. E ela, isso foi uma loucura, ela veio bater aqui em Fortaleza para saber onde andava essa fotografia e como ela tinha chegado na minha mão. E se você me pergunta, eu não sei lhe dizer. Eu sei que ela do banco veio bater na minha mão. Logicamente, as pessoas que traziam algumas fotografias, porque eu sempre peço para que as pessoas, quando encontrar uma coisa dessa no chão, rasgado, fora, que traga, que eu tenho a pretensão de um dia formar um espaço e eu possa mostrar isso. E ela veio bater aqui. E para mim foi um momento de alegria, de surpresa, foi muito interessante. E para ela, de uma alegria imensa, porque ela conseguiu reencontrar algo que ela tinha perdido. Você imagina a alegria da mãe dela quando se deparar com essa fotografia há dez anos perdida. Aí você imagina, quer dizer, são histórias desse tipo que fazem a grandeza disso que para alguns é tido como arte popular. Eu não gosto dessas colocações. Eu acho que quando se fala como arte popular, me parece um sentido meio pejorativo. Eu acho que quando você chama um fotógrafo de lambe-lambe, você está desconceituando ele. Está desclassificando, está desrespeitando alguém que teve uma importância muito grande na formação da fotografia, na estrutura da fotografia. Então, eu sou uma dessas pessoas que protestam sempre que posso, quando se trata de discriminar dentro da fotografia o fotógrafo, ou o fotopintor, ou alguém que está saindo. Eu acho assim. Eu acho que todos são importantes na elaboração da arte. Isso não importa quem está desbastando o bloco de mármore para que o outro venha conseguir a perfeição do produto dele. Eles são importantes naquele contexto. Porque as pessoas pensam dessa forma. Quer dizer, gostam de usar termos que não condiz, às vezes, até com a qualidade que o artista tem para aquilo que ele se propõe fazer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quando a gente pensa em fotografia, quando a gente pensa em aprendizado, a gente sempre fala dos mestres. Eu acho que o mestre Júlio, que carrega no nome a palavra mestre, ele é uma pessoa que eu aprendi muito. porque eu nunca vi uma pessoa tão dedicada, tão mergulhada, tão apaixonada com o que faz. O mestre Júlio é uma pessoa de uma dedicação, de uma reflexão. Ele vive e convive com esse universo da fotopintura. Acho que desde criança, quando ele via o pai dele trabalhar. Enfim, o mestre Júlio é uma figura dessas que a gente... que são poucas que a gente conhece na vida. E eu acho que conviver com ele, trabalhar com ele, desenvolver alguns projetos com ele, na tentativa de resgatar um pouco, de deixar marcas desse trabalho dele, tão genial, esse trabalho dele que não pode se perder com ele, esse trabalho dele que tem que ficar presente, para que outras gerações possam conhecer. que é esse universo da fotopintura, no Ceará, no Nordeste, enfim. E ele representa isso. Ele representa uma pessoa que sabe interpretar os sonhos, os desejos, que a fotografia sempre é reflexo desses desejos, de quem as pessoas gostariam de ser. E o mestre Júlio é capaz de transformar esses sonhos em algo material, algo físico, palpável. Então, assim, eu acho que é um trabalho que precisa ser preservado, precisa ser deixado como marcas da história do nosso lugar, do Nordeste do Brasil, através da fotopintura. Fique com a gente. O especial Mestre Júlio volta já. A arte é sempre agente de transformação e não foi diferente com o mestre Júlio. Ele teve a oportunidade de trabalhar com pessoas com doenças mentais e mudou a vida delas com alegria. A arte, ela tem esse poder de transformação, esse poder de mudança, né? Isso você vê bem a cada dia e viu também bem de perto num trabalho com doentes mentais. Como foi essa experiência? É, pra mim, isso aí foi um trabalho que o Luiz Santos me convidou pra fazer em Recife, talvez num momento muito complicado da minha vida. E o Luiz me levou pra fazer esse trabalho junto com ele no hospital da Tamarineira em Recife. Foi o primeiro trabalho que a gente fez. E isso me deixou, eu me emocionei bastante porque eu nunca tinha convivido com doentes mentais no corpo a corpo. Você escuta falar, mas você não trava com ele aquele corpo a corpo, aquele diálogo. Você não se vê com ele. E a partir do momento que eu tive, a partir do momento que eu resgatei algumas dessas pessoas, resgatei a dignidade dele, vê eles agarrados a uma fotopintura, como que aquilo fosse ele verdadeiramente, ele, ele se vê, ele tem um estalo na mente, ele se acha novamente, ele se reencontra com aquilo que ele já não tinha mais porque ele estava completamente embotado. Entregue aquilo que a gente chama isso que a nossa própria sociedade constrói, ela constrói e destrói determinados momentos. E eles estavam completamente destruídos. E a gente conseguir reconstruir uma pessoa, trazer, dar-lhe dignidade, condição de se ver, de se olhar como uma pessoa. Não de se olhar no espelho e estar se vendo como eles, na realidade, são trapos, restos, insignificância. E eles estão se vendo não assim. Eles estão se vendo como pessoas humanas normais. Isso é o exemplo dessa mulher que a gente está vendo nesta foto? Isso é o exemplo puro dessa criatura que você, quando olha para o original, para a realidade dela, é outra. É outra realidade. Mas você, como que num passe de mágica, você consegue fazer com que ela retome os sentidos. Ela que já não tinha nem diálogo com as outras pessoas, tinha dificuldade até de trocar três, quatro palavras, porque ela soltava palavras e sem nexo. Mas ela começou a compor frases, orações, que é interessante para você fazer isso. Você saber que é responsável pelo resgate disso. E você olha o depoimento do médico que diz isso. Não é o depoimento deles, o depoimento de uma pessoa normal, é o depoimento de um médico, de um psiquiatra, artista que está vivendo no meio e que sente isso aí. É uma, para a gente, é uma coisa fabulosa. A gente se sente, você se emociona, querendo ou não, você se entala, você sai de perto, porque aquilo é uma realidade meia falsa. Mas você conseguiu. Se outras atitudes fossem tomadas para agregar esses momentos, as coisas seriam diferentes. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa participação aqui no Identidade Cultural e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço, porque cada momento que vocês fazem chegar o trabalho da gente e as outras pessoas por aí afora, as pessoas entendem que a fotopintura não morreu e que ela está tão viva quanto antes. Ela deixou de ser aquilo que era antigamente, era restos e hoje ela é fotopintura contemporânea. É um tipo de fotografia que está usando tecnologia de ponta e não mais subproduto da fotografia. O Identidade Cultural termina por aqui e você continua com as imagens, com as fotopinturas do mestre Júlio Santos. e você continua com as imagensas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.